O que é que se passa? Eu sou o ouço das terças-feiras, Eduardo Marques, fácil, sou mundialmente conhecido, acho que estar eu a explicar quem eu sou parece um bocado estranho. Tenho comigo uma pessoa que vocês conhecem um pouco, são brasileiros e têm TikTok, se calhar conhecem, se for por aí. Um dos maiores TikTokers que este mundo já viu. Obrigado, Eduardo. Um dos TikTokers mais fofos deste país. Uma salva de palmas para Zé Bernardo. Obrigado. E continuem essas palmas para uma das pessoas mais fracassadas que eu conheço, Eduardo Marques, bora malta. Verdade. Fosse a sério. Tudo certo. O quê? Eu sempre quis ser qualquer coisa muito. Ou seja, o pior. E como não consegui ser muito bom, sou muito fracassado. Mas tu consideras-te um fracassado na vida? Não, tenho 42 anos e tenho 300 euros na conta, estou espetacular. Tipo, é um sucesso, a minha vida upa. Não, tenho que acreditar mais. Deve ser só 600, no máximo. Isso é quase o dobro. Estás a fazer bem as contas. Para quem tem cara de monhé, parabéns. Antes de ter cara de monhé, com os dentes todos fodidos também. Deve ser por causa do dinheiro das rosas. Está habituado a trabalhar com trocos. Tu tens cara de quem já esteve num negócio desse? Estou a vender rosas, a vender bilhetes para discotecas? Tu tens cara de quem já esteve no Acercig. O que é que é Acercig? Que é tipo um sítio onde trabalham com indeseficientes. Eu aposto que tu fazias um teste daqueles que caíam na net, dava-te... Igual ao Einstein. Quatro, sabes? Porquê? Eu às vezes estou a olhar para ti e tu estás com tão cara de burro que... Sabes que a minha mãe me diz isso às vezes? Acredito. Sim. Acredito. Sabe porquê? Porque o teu olho... Quando estás mesmo com aquela cara, é uma só tata de falar de coisas mesmo importantes e tu estás a olhar para a pessoa, mas não estás a olhar para a pessoa. Oh, Eduardo, tu tens 300 euros a conta. Não há nada que tu digas que seja importante. Minha mãe trabalha no ensino especial. Sim. Temos um canal no YouTube que se chama Def e tu és a personagem principal. Não sabes, mas estás a ser filmada há dois anos. Quanto é que eu vou ganhar disso? Viram a cara de burro? Viram? Viram o olho? Foi para o fome alicão. É verdade. O olho a olhar para o fome alicão. Impressionante. Se a gente não tivesse a conversa, podíamos chamar o convidado ou não? Vamos embora! Rui Gui, moça palmas! Ele é! Ele é! Ele é! Ele é o Rui Gui! Ele é! Ele é! Ele é o Rui Gui! Ele é! Ele é! Ele é o Rui Gui! É que é, governo de sombra, está tudo! Estamos em ordem! Governo de sombra? Não sabes? É, faz-me um favor. Nunca mais tires a música logo assim. Porque estava um ambiente especial. E aí, como é que nós estamos? E aí, o Rui Gui! Não, mas já senti a cara do Gui que estava a mais de um segundo. Não, mas faz a descida. Não, não. Está a desconfotão. Estava a desconfotão. Estava a desconfotão. É, o Pão! Chão. Pronto, desculpa. Nunca mais faço isso. Tu saias do teu caixão. Para quem não sabe, o Eduardo está a casa a morrer. Sim, é o único caixão que a pessoa vai de lado. Vai dormir assim, sabes? Pou-pou-te a família, poupar 1700 paus. Um tomo assim de lado, num caixão. Rui Gui, como é que nós estamos? Não sei se cumprimentamos o Rui e a sua amiga, não sei. Já, estou com uma borbulha. Pô, desculpa. Vens assim, puta que pariu. Parece-te uma borbulha também da tua testa. O Zé está de croques, ok? Tipo, eu queria só que vocês soubessem isto. Está de croques e com calças de mecânico. Podes levantar-se, ok? Posso, posso. Na boa, não. O Zé está sempre de croques. O Zé está com aquelas calças, tipo, dá para seguir, sabem? Sabem essas calças? Dá para seguir, dá para entregar o Uber, dá para dar um atraso, dá para bué de ser. Dá para passar dois dias numa tenda que apizes na Serra da Estrela, está a neve. Estás com calça de indiano, maluco. Ele é, ele é indiano. E roubaste-lhe o quê? Não, compraste os brincos lá, também. Esses brincos foi a tua namorada que te pediu em casamento e deu-te isso. Já. Esta foi só para mim. Esta foi só para mim. Ele anda de moto e é um refletor. Por isso que ele anda de moto. Mas um refletor? O que é que é um refletor? E o capacete já está posto sempre. Estou a brincar. Estou a brincar, não é? Estou a acreditar tu? Como é que te chamas? Ui, tu é que és estrábico, maluco. Não és? És um bocadinho. Não és? Não, fuma ganza. Ei, mas não é estrábico? Os três amigos fumaram, tipo, aqui. Não há hipótese. Caralho. Não há hipótese. Não, os três fumaram o do meio de eu no crack. Ele está assim. Foda-se. Juro, ele está assim, ele está num sofrimento, meu. Não. Não, mas está-se bem. Mas sou-se tu que compraste? Não? Tu o que é que comprou dos três? Foda-se, eu só tinha visto estes dois. Olhei para aquele que foi que comprou. Caralho, parece que tens seis horas a nadar. Cá, puta. Não tem brancos, olhos só têm preto, sabes? Sabes essa técnica de quando és puto e fumas e inscreves-te na natação? E depois chegas a casa e a tua mãe, estiveste a fumar? E eu, não, não, não. Não, o outro não era esse. E se fazes mesmo? Eu tinha um amigo meu que fazia. Sabe o que é que é? Escreveu-se na natação no Sol Inca. Foi descoberto. Porquê? Porque ele chegava à casa com a mochila e a mochila nunca estava molhada. Estão a perceber? Tipo, nada na mochila estava molhada. Nada estava molhada. E a mãe ficava tipo, onde é que tu nadas, bro? E ele durava 10 segundos a responder. O que? Já fumaste tu? Já, já, já. Já, já, já. Muitas vezes? Não. Ele é um daqueles casos que experimentou a gansa uma vez e quando se deu conta ele tinha fugido para um bosque. Não, não, mas aconteceu uma piora. Aconteceu uma piora, estou-te a dizer. Eu não sei se aquilo estava a mim nada ou assim, mas eu tinha fumado em casa dos amigos. Eu estava a ir para casa e comecei a ver personagens da Disney, à volta. Não, isso não é gansa. Era a Rapunzel, estou-te a dizer. Tipo, a gansa não me faz, a gansa... Isso é bueda gay. Vês as personagens da Disney e a primeira que vês é Rapunzel, bro? Já. Maluco. És gay. Olha, depois cheguei a casa e ouvi dizer que para cortar a mão que era leite. Mas eu não sabia que não se... Mais gay ainda, estou-te a dizer. Ah pá, mas estou-te a dizer. Tu queres? Pô, pissa ao pai. Mas se for nada a ver, o meu pai já morreu, o Eduardo. Que Deus o tenha. Mas ouçam, ouçam. E eu pensava, ok, imagina se o leite se quer até funciona com um copo. Eu vi um litro de leite. Entendeu? Eu estava com uma barrigona em cima da cama. E nunca mais fomei a gansa na vida. Estou a ver a mãe dele entrar no quarto, ele no chão a gemer. Estou gansado. Uma pança de leite. Quanto há sete anos já? Olha, mas já estamos aqui muito tempo a conversar. Vamos chamar o primeiro comediante da noite. São quatro hoje, está bem. Vamos fazer o primeiro sorteio da noite. Olha, malta, com muitas palmas, vem de Coimbra. Guilherme Costeiro, bora malta. Calma, isso é... Vamos jantar primeiro. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Guilherme, a.k.a. Costeiro. E eu não gosto de braguilhas, pá. Eu lembro-me de uma vez quando era puto. Cheguei à escola, entrei na sala. Um colega meu levanta-se e grita. Qual é a coisa, qual é ela? Que mal entra em casa, põe-se à janela. E todos os meus amigos em conjunto. É a piroca do Guilherme! É pá. Depois lá vesti as calças. Dizem que os jovens vão ser a próxima geração a dominar o mundo. É pá, eu tenho sérias dúvidas. Basta olhar para este painel primeiro. É pá, primeiro porque os jovens podem inovar. Mas não vão conseguir explicar o que fazer com a inovação. Por exemplo, criei uma máquina de clonagem toda XPTO. Mas no manual de instruções vai estar. Modo de utilização. Coisar a coisa com um coisito. Depois tipo, coisadamente, o coiso coisado. Tipo, e há dread. E eu sei que isto já está a afetar o mundo. Já saiu o Fiat tipo. Daqui a nada saiu o Fiat coiso. Depois o Fiat e há dread. Já vem tornado de fábrica. Eu tenho carro. E dormir nas viagens de carro, para mim é extremamente desconfortável. Os bancos são duros. O encosto é áspero. Eu vou contra os postes. Desconfortável. Quando a minha irmã nasceu, faltou a luz. Isto é verídico. Faltou mesmo a luz. Por uns momentos, o médico teve de me dar os apalpões. Do tipo. Oh, espera lá. Oh, já tenho a cabeça. E o meu pai, isso é a minha prostata. Olha aí, oh. Isto não é orologia, caralho. Foda-se. Mas quando a minha irmã nasceu. Também tivesse uma experiência parecida, foi? A minha irmã quando nasceu fazia muita asneira. E uma vez cheguei à sala. E ela tinha cocó até ao pescoço, malta. Cocó até ao pescoço. Só faltava começar a cantar sippin' perp. Cocó no pescoço. Cocó no pescoço. Por esta razão, é que eu não percebo o incesto. Quer dizer, um puto. Vê a irmã Bebé a burrar, a babar tudo. Com cocó no pescoço. E pensa. Sim, senhora. Esta é para casar. Sinceramente. Eu hoje aprendi na internet que a melhor forma de erradicar um vício é substituindo. Eureka. Agora, nos maços de tabaco, basta meter. Não fume. Cheira a droga que bate mais. Sinceramente, alguns maços de tabaco já aplicam este princípio. Por exemplo, aqueles maços têm a imagem de um pulmão em sangue. O gordo vê. Porra. Agora apetece-me uns miúdos. Outra que podem deixar estar é a da criança. O padre vê. Porra. Agora apetece-me uns miúdos. Por falar em fumar, o meu avô parou finalmente de fumar. Mas salve-se para o meu avô, faz favor. Ele parou de fumar. Ele parou de fumar. Sim, senhora. Ele morreu. Acontece. Ele era um drogado. Mesmo um drogado. E ele morreu mesmo antes de ir para um lar de idosos. O que por um lado foi bom. Porque um drogado num lar de idosos... Ele ia jogar ao bingo. Linha! A minha mãe gostou desta, por isso é que eu vim aqui contar. Já a minha avó, o vício dela são os emojis. Eu mando mensagem. A avó, está tudo bem? E aparece em cima. A escrever. Passam 30 segundos. 2 minutos. Meia hora e pronto. Já lhe deu o treco. Já teve um ABC. Mas não. A avó está a escolher cuidadosamente cada emoji. Para ter o que mais completa a sua mensagem. E finalmente vem a resposta. Sim, emoji de macaco, uma brinjela e a panteira de zimbabue. Mas que merda é esta? Mas eu respondo a mesma moeda. Ok. Emoji de uma brinjela, uma casa e uma janela. Ao que ela responde. Oh, a sério? É piroca do Guilherme! Obrigado, malta. O meu nome é Costeiro. Costeiro. Qual é que é o primeiro nome? Guilherme. 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 Exato. Foi a tua mãe que te vestiu? Foi. Não. Não, o Pullen Bear é... É a de 2014, não é? Não é? Não é a roupa que é a mãe que compra. Podes continuar a comprar coisas hoje em dia na Pullen Bear, mas não pode dizer aqui à frente, sabe? É, não. Já é um bocado de rasta. Já é um bocado de rasta. É que eu não aconselho. Sei que sou um adulto. Ou tu pensas que esta veio de onde? Foi da H&M. Olha. E o relógio dele estava também à mostra. Não é daqueles tipo Forex, tipo tem que pôr a dar negócios? Não. Deram-te aos 18, não foi? Isto é uma prenda 18 dos teus tios. Por acaso foi mesmo? Não, claro que é. Eu sei. Foi o quê? Foi o quê? Uma prenda 18 dos tios. Ah, mas foi. Foi da minha avó. Foi da tua avó. Foi da tua avó. Isso é o quê? Ela estive a escrever a mensagem. Olha, te seguiu o relógio, parabéns. Pus em mostra a bandeira do Zimbabue e o caralho. Eu ainda não sei o que que palavra que estás a dizer. Ela é a bandeira do Zimbabue. Ah, e o país? O país. Ah, ok. Sabes que era o quê? Não conheces Zimbabue. Eu penso a música, porque o país é o Zimbabue. Mas o Zimbabue... Não precisas dizer as sílabas todas, bro. Zimbabue... Ué, ué, ué. Eu penso o novo Rei Leão. Ai, bacana. Ó, Guilherme, acho que foi a primeira vez que ouvi um humorista dizer cocó. Só por isso. Faz giro, faz giro, faz giro. Eu gostei. Faz giro, faz giro. Tu tens que idade? Eu tenho um 19. Se foste, tens cara de baby face, já. Já. Ok. Parece-me que estás exatamente antes de tua vida ser completamente destruída daqui a 3 anos. Pois é, já é. Está bem limpo ainda. O cabelo não tem entradas, está tudo bem. Daqui a 3 anos já andou à porrada à frente de uma discoteca qualquer. Já andou à porrada na vida. Já não ouve de um ouvido que andou à porrada com outros putos na rua, todo bêbado. Tu és mesmo da guarda, bro. Eu não tenho nenhum amigo meu que não ouça de um ouvido. Nenhum, nenhum. Sim, mas também tens de um ouvido teu com um gole que atrou nos dentes também. É verdade. Não, também. Sabe para onde é que foram as estradas do Pedro Nuno Santos? Estão todas aqui, caralho. Mas tu já deste a porrada alguma vez na vida? Já, já. Quem se mandou sentar? Como é que é uma porrada tua? Hã? Na caça do patife. Não, não é porrada, deram-me porradas. Foi só uma cabeçada no nariz. Qual era o que eu ia perguntar? Deram-te uma cabeçada? Porquê? Porque, epá, o gajo era do Benfica e eu sou do Porto. E eu cheguei lá, o Porto é melhor que o Benfica. E ele nem respondeu, eu falei, pá, logo ali. Cabeçada? Cabeçada. Sim, mas a cabeçada no nariz foi a primeira coisa que encontrou, quando chegou ao Petit. Esta foi boa, pá. E porquê é que desiste começar a fazer stand-up, Guilherme? Opa, vi o Eduardo Magos e pensei, não me quero ser com este gajo. Obrigado, esteste bem. Olha um exemplo que eu não gosto. Mas diz lá, porquê é que tu diz lá a sério? Foi porque eu comecei a ver Fernando Rocha. Curtia das piadas do gajo, sempre fui o palhacinho do grupo. Então pensei, se calhar é melhor trazer isto para o pessoal, para ver em que é que dá. E quantas datas tens, Guilherme? Esta é a quinta vez. Esta é qual das cinco? É a quinta, é a quinta. Oh, bro, eu sei que é a quinta, mano. Era a quinta. Eu sei que é a quinta, não ia ser esta. Os humoristas fazem isso. Por amor de Deus, bro. Não, qual é que é tipo, em termos do que torrou melhor? Sim, claro. A segunda. Esta foi a segunda? A segunda. Ok, top. Qual é que foi o que torrou o pior até agora? Fui a primeira. Ok, bacana. A sério, mas se chegaste triste a casa, pensaste, não tenho que melhorar isto? Epá, não. Fui chorar em posição fatal. A sério, choraste? Bem, mas eu chorei, por acaso eu chorei depois da minha primeira. Eu chorei duas semanas depois. Chorei eu e o público, porra. Sabe Deus? Eu chorei ontem. Choraste? Tipo, eu não chorei ontem. Fui a pé, atuar e o cara estava a ir para casa a ouvir Tracy Chapman. A little reason! Vou chorar um bocadinho, caralho. Tu choras? Bacana. Com o quê? Filmes, amor, drama. Stand up. Qual é que foi o último filme que tu choraste? Marley e eu. É bem, mas isso foi em 2003, maluco. Foi quando o Guilherme nasceu, pá. É que foda-se, o que é que ela está a fazer à vida dela para estar a ver o Marley e eu esta semana? Eu estava ouvindo Tracy Chapman, não tem também. Isso é engraçado porque eu agora comecei a ver Subnatural. Não sei o que é isso. Estou-vos a dizer, pá. É aquela série do... São-me caças fantasmas. Comecei a ver. Ghostbusters? É, tem notas mesmo até me às vezes. Como isso? Aquele som de merda? Ghostbusters. Não, não, não. Ghostbusters é um clássico. É não atrás de espírito. Isto é onde deve haver merdas. Eu tenho as minhas coisas. Ghostbusters é um clássico para nós e contemporânea para ti. É tipo os morancos com açúcar para mim. Tu sabes o que são os Ghostbusters? O Ghostbusters foi os bons morancos com açúcar. Sabes o quê? Ah, estás aí. Desculpa. Não tenho esquecido. Foda-se estava à vida. A pessoa com quem tens de falar, esqueces. Esqueci-me, caralho. Estava aqui. Estava confuso. Qual é que é o teu? Já estamos aqui nessa. Sabes porquê? Porque ele virou o nariz e ele tapou uma luz. Agora já valdeia as luzes. Ai, podia pisar com pessoas. Pisar com os deus. Eu pensei que já estava em casa a dormir porque fiquei sem luz, sabes? Com o nariz. Foda-se. Ele faz os quartos de lados da lua, sabes? É o quarto minguante e o caralho. Eu não sei isso. Desculpa. A sala de casa dele não tem cortinados. A mãe mete-o à frente. Cortinares da polêmica. Agora é bacana. Ganta a colhera, pá. Boa atitude. Também gostei. Quando foste estar a polandbertos, estar a roupa, foi bacana porque as pessoas viam que estavas lá dentro, sabe? Aquele provador, não é? Aquele provador está ocupado. Está assim na fora. E agora vou pisar com ele. Só de baixar. Sempre a ver se é aquela cena que dá água, sabes? E passa uma senhora e pendura uma cena, tipo... Caralho. Caralho. Ai, bom, bom. É para o Guilherme, desculpa. Ai, bom. Bom momento. Não, mas se gostar, aí acho que tenham boas piadas. Tiveste, tiveste boas piadas. Ai, metade é lixo, é o que eu costumo dizer. Não te agarres a 5 minutos. Os primeiros 5 minutos não interessam para nada. Metade é para deitar para o lixo. Nunca desistas, meu. Não, espera. Bro, relaxa que ela está quase a chorar, oh Eduardo. Calma. Camila está quase a chorar. Tem calma, bro. Não, espera. Vou tirar o cão. É mais releito, bom, para ela. Caralho. Foda-se, bom, caralho. Estava eu a dizer. Não pares. Obrigado, obrigado. Só tu também não. Boa, boa. Diz isso ao meu pai. Tens 42 anos de Eduardo. Tens tempo, pá. Tens tempo. Tens tempo. Não desistas, não desistas, Eduardo. Pronto, Guilherme, vai à tua vida. Muito obrigado por ter sido. Muito obrigado. Bacana, uma salva de pausas para o Guilherme. Bora, bora, bora. O primeiro da noite é o mais difícil. Primeiro da noite é o mais difícil. Vamos já. Sorteia. O próximo. Zé Bernardo. Vamos chamar a próxima humorista. Também vem de Coimbra. E chama-se Leonor Feio. Uh! Sim, é mesmo o meu nome. Toda a gente me pergunta isso. Mas é mesmo o meu nome. Boa noite. Há casais aqui na sala? Aí? E digam-me uma coisa. Vocês fazem xixi de porta aberta? Sim? Boa. Epá, honestamente, eu acho que temos que parar um bocado de avaliar as relações pelo tempo, não é? Porque é assim, não me interessa se vocês estão com uma pessoa de 5 anos, se vocês não têm à vontade para fazer xixi de porta aberta, não é? Epá, eu não percebo aquelas pessoas que é tipo, ai, tu já disseste âmita, 3 gajas, ah, tu já foste para a cama com não sei quantas pessoas. Epá, eu estou-me a cagar, eu quero saber com quantas pessoas é que tu já te sentiste à vontade o suficiente para fazer xixi de porta aberta. E principalmente, se vocês estiverem com um parceiro que tem bexiga tímida, epá, eu estou-vos a dizer, é o melhor dia da vossa vida, 17 de outubro de 2021, o meu namorado que tem bexiga tímida decidiu finalmente deixar a porta da casa de banho aberta. Exato, exato. Vocês estão a ver quando estão tipo, opá, num parque e veio um esquilo, é da fofo, e então tipo, vocês querem olhar, mas vocês não o querem assustar, mas vocês estão bem excitados porque é um esquilo e é boé fofo, mas vocês não podem tipo, pá, fui e eu, eu estava tipo, ok, vamos conter, vamos não mostrar, continua a fazer a tua cena, que é para ver se continuava a deixar a porta aberta, e resultou, exato, obrigada. E digam-me uma coisa, aqui, por palmas, quem é que aqui faz xixi no banho? Ok, boa, finalmente. E digam-me uma coisa, aí, o casal daqui, vocês tomam banho juntos, também, certo? Aí está. É pá, é um bocado, não, é um bocado estranho, não é? Porque é assim, nós vemos, por exemplo, nos filmes, aquela cena de tomar banho com o vosso parceiro, é boé sexy, é boé hot, opá, não, não é, não é, tipo, é assim, se vocês estão habituados a fazer xixi no banho, não é por estarem a tomar banho com outra pessoa que vão tipo, opá, olha, agora vou conter e, não é, é um bocado esquisito, porque imaginem, o meu namorado entra na banheira primeiro e vocês, eu entro a seguir e eu estou tipo, não lhe quer fazer xixi em cima, não é, tipo, chega de palado, deixa-me passar pelo menos para o pé do ralo, porque senão é um bocado esquisito, não é? Não sei se vocês têm esse problema, mas eu tenho, opá, pronto. E outra coisa que eu também acho que é muito interessante sobre relações que ninguém me tinha dito, é dormir com a outra pessoa, é assim, é muito giro, porque vocês, pronto, podem se abraçar e fofinho e não sei o quê, mas ninguém me disse que eu ia acordar sempre que o meu namorado vai à casa de banho durante a noite, que é tipo, três vezes por dia e é preocupante porque ele tem 25 anos, e depois quando ele volta, que eu ia ficar sem metade do meu cabelo, não é? Porque ele, ó, prende-me sempre o cabelo, um dia espetou-me um dente no olho e eu juro-vos que isto é verdade, um dia ele entra na cama e faz uma puta de uma paralítica. Obrigada, malta. Leonor, eu nunca pensei que tivesse um humorista mais baixo que o tripé. É papo. Era isso aí. Eu ia perguntar como é que está o tempo lá em baixo. Não sou, mas não sou. Pois não, está quase, olha. Quase. Eu estou chateado porque as bexigas têm adjetivos agora. É, bexiga tímida. Não, bexiga tímida. Também nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido. O que é que é isso? Não, uma bexiga tímida é alguém que não consegue fazer xixi, tipo, com outras pessoas à volta. Os homens têm muito isso, sabes? Pois. É verdade. Eu não tenho a mijar-vontada. Não, mas há homens que... Eu mijava aqui agora. Estás a ver se não é boa. Que esforço sei que tens feito para as bexigas dele deixar de ser tímida? Ganta pergunta. Obrigado. Olha, primeiro deixo ir à casa de banho quando ele quiser, acho que isso é... E depois vai espreitar-se. Isso é liberdade. É tão brincado. E que cama é essa que estão os dois que tu... Olha o teu tamanho e nataleja. Ela parece uma almofada. Porque é a cama que está em minha casa. Mas é uma cama de casal? Não. Ah, ok. Ah, são pobres, não é? Só de uma pessoa contigo lá é uma cama de casal. Não é? É o Eduardo gigante. Já estou a ver o André encontrar a Leonora. O André encontrar a Leonora a pé das meias que saíram do pé lá em baixo. Onde é que está? Está aqui. Sabes quando fazes a cama e fica tipo... É essa. Na cama. É essa. Tipo, foda-se, deixei-la outra vez. Foda-se. Acabou comigo, Leonor, não está ali. Está ali em baixo. Mas vou te dizer uma cena, ok? Quando ele... Dizes que ele vai três vezes à casa de banho, a primeira é a punheta. Tenho 100% de certezas disto, ok? Pá, é justo. Não sei se será. Não. Em segunda, então... Uma, duas, três, bro. Tipo, ou andaste a beber chá, estás a perceber um litro de leite antes de deitar. Olha, mas eu bebo poeta. Ok. E não será muito novo para estar a beber assim tanto chá tão cedo? É provável. Em inglês? Não. Tu bebes chá? Eu bebo, porém. Bebes chá de tipo, fazes chá e viras para uma chave, não bebes da garrafa? Não, hoje em dia o que há já é a máquina. E há, tu não tens chávenas em casa. Desculpa, eu te esqueci-me de hoje. Agora tenho. Agora tens. Já tens. Agora tu, quando fazes a minha casa... Vês a casa do Eduardo? Comigo, comigo. Fomos os dois. Fomos os dois. Frango churrasco. Sabem aquelas casas que é tipo... Pá, não havia uma peça igual na casa? Sabem? Os pratos são todos diferentes, os talheres são todos diferentes. Tens uma... Pá, já, tens um garfo, mas é de sobremesa, safa... É, e sabemos que uma mesa é pobre quando os guardanapes é um pano para todos. Uma toalha de pano. Porque os outros panos... Os outros panos estavam a fazer de individuais. Já, o Eduardo é mesmo pobre, já. Uma vez fui a casa do Eduardo e abri o frigorífico e ele fechou-me rápido assim. Não que está um cheiro maligno aí dentro. Pá, percebo-te perfeitamente. Não, atenção, eu tenho um cheiro de frigorífico... Estava lá o arroz frango desde 2019, está-te brincando. Eu tenho um cheiro terrífico no frigorífico há três semanas e eu não sei o que é. Então vou só tirando de uma coisa de cada vez até descobrir o que é. Sabe, tipo... E já fiz de tudo, bro. Estamos aqui a falar que somos uns porcos, não é? E o Leonor tem cara de quem tem a casa impecável, por exemplo. Pois tens, pá. Pois tens. Vivo com a minha mãe, portanto... Mas tens aspecto que limpas as coisas que ela limpa. Pois é. Faz a pergunta. Eu limpo a casa. Ela tem aspecto que limpa aquelas ranhuras entre os mosaicos. Sim. Eu quase apostava que vivias numa casa na árvore. Giro, muito giro. Olha, Leonor, gostámos muito. Uma grande salva-nos para o Leonor. Bora, malto. Leonor Feio! Quatro? Agora é quatro. O próximo humorista é um jovem que é... Dispõe bem. Sabem essa expressão? Dispõe bem. E é uma das pessoas que ajuda aqui a produzir as noites de terça-feira. Tem-nos estado a ajudar a montar a sala. Porque não é fácil. Temos que montar a sala e desmontar todos os dias. E tem-nos ajudado muito aqui. É um gajo muito fixe. Uma salva-palmas. Estou cá amigos dele, não estão? Quem põe a mão no ar? Quem é amigo do próximo? Ah! Uma salva-palmas. Espera. Ele escolheu este nome para ele. O nome artístico dele. Eu estou contra. Manga! Só manga. Boa noite, Ferro. Para a música, pá. Boa noite, Ferro. Sala bonita, pá. Só para responder a Leal e o Noura, eu tomo bem com a minha irmada e mijo-lhe para os pés, meu. Pá, achei que devia dizer isto. Mas é bom estar de volta. Estão todos bem. Estás bem, parceiro? Está? Miguel, não é? Miguel, tu eras gajo... Tu eras gajo de me responder assim uma pergunta muito rápida. Pá, a resposta é direta. É uma coisa simples. Eres capaz? Tu achas que tu és um gajo alto, magro, bonito. Sim, não ou mais ou menos? Sim. Desculpa lá, mano. Desculpa lá. Que basófia. Ó pá, não sabia. Estava lá cobrado de pita. Desculpa lá, pá. Mas olha, agradeço a tua honestidade. E eu... Foi rápido demais até. Foi rápido demais. E eu... Ó pá, eu queria te explicar o porquê eu te tenho feito esta pergunta. Eduardo, vou te fuder. Pá, eu fiz esta pergunta porque eu acho que eu sou um gajo mais ou menos. Pá, sou mais ou menos. Eu faço tudo mais ou menos. Pá, na faculdade safo mais ou menos. Quando jogava a bola jogava mais ou menos. Conduzo mais ou menos. Pino mais ou menos. Mais para menos. Eu, pá, e para além disto também sou o mesmo default. Sou normal. Pá, cabelo. A Playmobil. Pá, sapatilhas brancas. Normais. Roupa normal. Eu não percebo mesmo nada de moda. Olha, falem isso. Ainda no outro dia, pá. Estava na rua, fiquei sem bater no telemóvel. Então, entrei no Mac para carregar. Pá, sento-me lá. E à minha beira está tipo uma mulher com uma criança. Com um filho. Pá, eu até curto criança. Então, olhei para eles e... E sorri. Pá, não é que a gaja vira-se para mim e diz-me assim. Está com fome, senhor. Quero que lhe compre algo para comer. A puta achava que eu era um mendigo, mano. Pá, vocês sabem o quão mal tem que ser o vosso estilo para alguém achar que sou um vagabundo. Eu a ti mesmo no fundo. Eu a ti mesmo 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 no fundo. Ó pá, e outra coisa que eu não gosto em mim é que eu sou muito aburro. Já sabem o que eu vou votar? Pá, eu não faço ideia em quem votar. Eu não percebi um caralho dos debates. Também não miro nenhum. Ó pá, mas... Pá, não percebi nada daquilo. E eles usam palavras boé caras. Pá, expressões mesmo difíceis. Conceitos super específicos. Como é que é se eu percebo o que é que são um branqueamento de capitais? Que eu estou-me agora a dizer que Madrid foi ao dentista, é isso? Pá, eu não sei. Eu não percebo. Eu não percebo, pá. E ter que votar é mesmo foda, pá. Eu não estou nada a preparar para esta vida de adulto. Pá, está cheio de problemas, responsabilidades, consequências. Eu não gosto nada disso, não gosto. Pá, outro problema que eu tenho é ter carro. Tá, é uma chatice. Tenho carro e só me dá problemas. Mas também imaginem. Eu acho... Eu acho que eu não tenho tanto carinho pelo meu carro como, por exemplo, o meu pai tem pelo carro dele. Pá, o meu pai trata mesmo bem o carro dele. Às vezes até melhor que os próprios filhos. Mas, ó pá, ele... Ele tem um carro sempre super arrumado por dentro. O meu está sempre cheio de sacos de um Mac. Garrafas de água vazia. Massos de dicos. Eu nem sequer fundo. Onde é que aquilo vem? Ó pá, o meu pai lava bué vezes o carro. Tem todo o tipo de produtos. Pá, eu não percebo nada dessas coisas. Eu percebo mesmo pouco de muita coisa. No outro dia, pá, fui ao mecânico meter dois pneus. Pá, duzentos paus que eu deixei no mecânico. Isso nem foi o pior. No final, o gajo meter comigo e ainda me diz, pá, toda armada em sabichão, você sabia claramente que tem a gente sem penadas. Certo? Bro, eu só sei a cor e a marca do carro. Eu não sei mais nada. Pá, eu estudo a Engenharia Mecânica. Eu não percebo um caralho de carros. Eu nem sabia que as gandes podiam ter penas. Ó pá, e a minha vida não está fácil. Não é fácil. Eu pôs-me a pensar no meu futuro. Pôs-me a fazer contas à vida. Eu percebo que se eu, em média, por semana, bater três canholas, uma pipazinha. E se eu tiver começado esta atividade, vamos dizer, seis anos, isso quer dizer que eu já bati 936 gaiolas. Isso quer dizer que eu tenho mais punhetas batidas do que o Cristiano Ronaldo tem golos marcados. Ou o Cristiano Ronaldo. E eu nem sou o Cristiano Ronaldo das punhetas. Vapá, eu sou no máximo o galeno. Não sou bom, não sou mau, sou mais aumentos. Vá, obrigado, Maldonado. Obrigado. Cássio. Grande manga. Mas este está favorecido, tem aqui amigos e o caralho. Pois é, pois é. Tem amigos, trabalha para a empresa. Trabalhar para a empresa é montar cadeiras, é isso? Tipo, se isto fosse uma empresa, não é? Estás a subestimar o trabalho do Zé Bernardo. Pois é. Eu sou o Zé Bernardo 2.0. É isso. Pá, isso é a frase mais triste que eu já ouvi na vida. Nem eu queria ouvir isso. Qualquer frase. Por acaso vocês têm em cara que é tipo, é o mesmo jogador no FIFA no 23 ou no 24. Ah, boa, boa. É. É isso, é isso. Ah, caralho. E tu és as canheiras, o Robben? Oh, sou a que falo. Claro. Ele está ali. Imagina, eu tenho cara. Ele é um adepto. Está ali. Não, eu tenho cara que é tipo, já, sou o Robben, que a última vez que me desenharam foi em 98. Estão a perceber? Não. E deixaram a cara para... Este fica, este que se fode. Este fica a ser para assim. O outro que veio, foi a mãe que o vestiu e a ti foi a tua mãe que te penteou. É isto? Exatamente. Ok. E a minha aba o vestiu. Isto é um cabelo americano, mas bem educado, sabes? Exato. É mesmo, é mesmo. Tu achas que o Eduardo com aqueles braços consegue trazer a cadeira? Claro que não. Oh, passo de vista, o que é que estes braços fazem, chaval? O que é que estes braços fazem? Até batias mal. Quantas punhetas é que já bateu-as, não é, Eduardo? Oh, meu amigo. Isso é quanto elevado a 10, sabe? Ele ontem fez esta piada das punhetas. Disse-lhe assim, foda-se, 900 punhetas, bati eu naquele domingo que estava deprimido. O meu capiça apareceu lá, eu sei o quê, com seis cores, sem pele em alguns sítios, com seis cores. Mas diz um número, diz um número, desculpa. Punhetas que eu bati? Sim, sim, sim. Opa. Não, eu quero saber. Na minha vida. Sim, eu quero saber se sabes quanto é mais que mil. Ele está a dizer, ele é o galeno das punhetas. Eu não. Eu estou ali perto do Messi, das punhetas. Por dia, quantas é que fazes mais fácil? Não, assim, é média da minha vida. Sim. Vês que eu nasci? Peraí, peraí, vamos a tirar? Vamos a tirar desde os 12, ok? Sim. Desde que foste tu a fazê-las, ok? Foi mesmo aos 12, estavas na janela. Estavas na janela do meu sótão. Opa, não faço a mínima ideia se ele diz que são... Eu vou partir das contas dele. Se ele diz que bateu 900... Pessoal, prepara aí. Mínimo. Porque o Eduardo a fazer contas vai ser do caralho, ok? Opa, se ele me bateu 900, mete-me mínimo 50 capa. Foda-se. Mete 50 capa nisso. O que é que os amigos acharam? Quem é que são amigos? Não fales para eles, caga nisso. Ih, ficaste constrangido. Agora vou falar. Olha, tu anda a palco. Senta-te aqui, anda cá. Anda cá, anda cá. Agora estou a falar. Anda lá, anda lá. Chamou a girl. Dá-lhe o microfone. É a sua namorada? Sim. É a girl dele. Chamou a girl. Palmas, palmas, palmas. Yeah, yeah, yeah. Tu não te vais acreditar. Mas ele é capaz de se meter dos olhos daqui a nada. Imagina agora, imagina. Imagina eu te ter fodido neste momento. Foda-se. Desde 900 e tal, quantas foste tu? Não, estou ligado. Nós namoramos desde os 14, por esse tipo. Como é que te chamas? Rita. Rita. Tu diste? Sim, sim. Foi a melhor dele? Eu ainda não vi, só vi duas. E gostei mais esta do que a primeira. Foi bem. Gostei, foi. Correu bem, correu bem. Diz-me assim as duas coisas que mais testas nele. Isso é bom. Ser demasiado simpático. É verdade. Demasiado. Mete nojo, mete. E não me ouvir. Como é que eu posso ter visto, pai? Não, pode ser. Ah, não, vais tu. Não, tu é que vais sentar. Não me ouvir. A primeira coisa que ele diz é vai sentar. Senta-te aí, agora vai ser ele. Agora tem calma. Não tens cinco minutos? Espera, mas o que é que queres falar assim tanto que eu não quero ouvir? Ah, não houve nada que eu diga. Eduardo, eu fui de Irá, mas não lhe perguntes nada, por favor. Está bem, até bom rapaz. Mas eu fui mais eficaz. Está bem, calma. Já viste uma namorada a dizer que quer que o namorado seja menos simpático? Isso, eu gosto disso. Mas também ninguém gosta. Ah, eu acho que é isso. Qual é que é o teu nome fofinho para ele? Gueto. Isso é o teu menos fofo? Gueto! Queres a saltá-lo? Foda-se. Gueto. O teu nome fofo para ele é onde eu vou comprar a gansa? Qual é que é que são as duas coisas que mais gostas nele? Parece que já é muito difícil. Não moramos há muito tempo, é muito difícil decidir. Mas qual é que é aquela que tu ainda te levantas e pensas? Ah, eu amo mesmo este homem. Uau, Zé. Que é grande a pergunta, Bruno. Para já, para já, aquilo não é um homem. Caralho, está ali a miúda, está a chorar outra vez. Para já, aquilo não é um homem. Está bem? É o quê, então? Não sei, isso é ser muito simpático e muito amigo. É o melhor e o pior. É o amigo que soube. Oh, que foi fofo. É o Marley. O bigode foi a opção tua ou foi dele? Não, é dele, é dele. 100%, sim. Ele tem um péssimo bigode e eu já implorei para ele tirar. Eu já implorei para ele tirar. Ele tem aquele bigode. Todos os dias digo, por favor, tira. Ah, não. Não tens pelo, mas... Ele insulta-se. E o pior é a pera mesmo. Ele tem aquele bigode. Não tens o império em baixo. Pois só. Ele tem aquele tipo de barba que a decisão foi tomada há 5 anos. Sabes isto? Que é tipo, bro, daqui a 5 anos vou ter barba. Se tiveste aí 5 anos só com 3 pés. Sempre, está sempre. Achas que já dá? E foi que era. Foi que era. Isso é mesmo frase que o namorado diz, estou à namorada, não é? Nunca vai dizer aquilo. Nunca nenhum namorado só vai dizer... Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá ainda. Oh, oh, senta. Foi de season de Erasmus. Foi de season de Erasmus. Que ditadura. Achas que já dá? Achas que já dá, é uma grande pergunta. Por favor, vai-te sentar, por favor. Passar palmas! Agora a segunda amiga! Faz outra vez? Também estou a definir. Anda lá, a segunda amiga. Três segundos aqui, bora. Sei lá, não sei. O que é isto, Wiggy? Anda lá, agora vai-te sentar ali outra vez. Ou seja, não tem piada e tem que chamar o público, é isso? Calma, mena. É o que faz a vida? Calma, mena. Senta-te. A opção do bigode foi tua? Não, não tive envolvida. Eu já não via desde que ele tinha voltado antes. Nem sabia que estava neste estado. A Rita não me contou. Não sabia que a fila fazia óculos. Tem os óculos da fila. Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Da fila? Sim, e tu tens um tênis. É o terceiro par. Eu não quero falar sobre isso. Já perdi os outros dois. Vem dentro das sapatilhas? É. Foi o bónus. Apanhei a promoção. É o que é? Olha. Ui, é rápido. Está aqui. Integrou. Olha aí. Como é que não está me descortando a barba, maluco. Digo-te já que ela tinha tido logo. Esta foi aquela gaja que fez a Associação dos Estudantes dela ganhar e ela era a número 7 da lista. Gaja que fez tudo e ninguém sabe quem é. Bem, olha. Está bom, fila. Está bom. Olha, foi a sua segunda. Muito obrigado. Muito obrigado. E manga também. E o manga também. E o manga também. Se é para isto. Se é para isto. Por favor, chama aquele gajo. Por favor. Não, não. Eu não quero. Este? E este. E este. Por favor. O que tem uma carapinha? Sim. Por favor. Peça isso. Ah, não. Ele tem peruca. Mas já é uma peruca. Não, agora vem. Agora vem. Dá. Eu quero. Dá uma pausa para o gajo com a peruca, caralho. Ganda peruca. Vou-lhe mexer a peruca. Vou-lhe mexer a peruca. Por que estavam a dizer para te chamar a ti? Não sou ela que acha que eu sou assim um amigo. Espera, que idade é que tu tens? Eu tenho a mão daquilo. Que é? Que é 20. Ok, acabou. Já não perguntámos isso. E tu tens uma puta de uma pera? Não, estou horrível. E isto é o que ele quer ter. E não consegue. Tipo, olha, pensa. Pensa, o Ricky Gervais está... O puta em ácidos tem 20 anos. Olha como está vestido. Pensa, meu avô. É o teu avô e o Sid. Deem dado o gelo também, não é? É o que é isso. É o que é isso. É o que é isso. Uau! Isto foi a melhor piada de sempre do José. Não, não é? O José Bernardo. Foi a melhor piada de sempre. Passava a palestra para o José Bernardo. Ele não faz muitas piadas boas. Esta foi impressionante. Olha o Gorda. O Gorda de Zé ganha tem piadas boas. Mas eu estou comendo gozado por eles por causa disso. Porque pode ser o Sid da Idade do Gelo. Portanto, foi muito... Desculpa. Desculpa. Não, mas isto também me parece uma tartaruga. Parece mesmo uma tartaruga. Parece uma tartaruga, a sério. Juro que pareces. Já me chamaram tudo. Baloxo, tudo. Agora eu vou tartaruga nunca. Que cabeça é essa? Uma tartaruga asiática. Tens os olhos esmingados. Em bico, não é? Fogo. Mas o que é que te fazes da vida? Só as que trabalham mais, bro. Tens anéis, meu. Tens boa de anéis. Pois tens. E ele passou-se. Ele foi a Stradivari e os cartuches. Foi às obras do avô e disse assim, corta-me o cano em três. Vocês já se conheciam ou não? Que ele comprou lá os brincos também ou não? Não, não, não. Mas pode ser uma... E o Eduardo trabalha lá, bro. Que combinação maravilha. Diz-me aí a melhor característica do teu amigo. A melhor característica dele? Sim. É um maluco do caralho. Quem é maluco? Diz-me a sério. Já foste rapper? E o quê? E foste rapper já? Não, não, não. Repara como é que ele está agente no microfone. Vamos embora. Ele está assim no microfone. Daqui a pouco comecei a rapar. Manda uma barra e base. Exato. Manda uma barra e base. Mete-me o som. Mas uma barra é tipo uma rima? O que iseres, o que iseres. Nós não estamos. Não, faz uma flexão, maluco. E agora ele tirar uma barra de metal? Estas calças? Não, que eu já não tenho cinto que o manga ficou com o meu... Juntar os anéis. Manda uma barra. Manda uma barra. Não precisas de acompanhar, Eduardo. Não, não, não. Ok. Ok. Tenho que entrar no beat. Espera aí. Tens que entrar no beat, está certo. Eu não percebo nada disso. Vai, vai, vai. Entra. Porque este show foi uma tanga. Eu quero ouvir uma salva de palmas para o manga. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Vai a tua vida sem estraga. Vai a tua vida sem estraga. Uma salva de palmas para a manga! Para ti! Tu não merece. Anda lá, nem falaste comigo. Vamos embora. Grande momento, ou não? Foda-se. Uma festa. Tem aqui os amigos. Ainda quer conversar mais tempo. Os amigos do próximo. Estão todos borrados neste momento. Então olha, chamas-te o próximo humorista? Está aqui. É o último. Uma salva de palmas para o último humorista da noite. Guilherme Correia! Olá, boa noite a todos. O meu nome é Guilherme. Eu vivo com a minha namorada. Comprámos uma casa há pouco tempo. Eu gostava de vos deixar aqui um conselho no caso de vocês estarem na mesma fase da vida que eu, ou seja, de constituir uma vida a dois. Pá, nunca deem nome de pessoa à vossa cadela, ok? Pá, é altamente constrangedor. Os meus vizinhos olham todos para mim de lado. No prédio é um barraco. Quer dizer, pudera, não é? Eu às vezes estou assim em casa. Funda-se, Rita. Cala-te, caralho. Já não te posso ouvir. Já. Mas eu gosto muito da minha... Mas eu gosto muito da minha cadelinha. Ela chama-se Maria e eu gosto muito dela. Já, eu tive uma infância feliz. Eu lembro-me do meu avô. O meu avô foi uma peça muito importante durante a minha infância. Só que o meu avô era um gajo rígido. Muito conservador. Pá, eu lembro da minha primeira bebedeira. O meu avô apanhou-me a beber do whisky dele quando eu tinha apenas 14 anos. Ficou furioso. Disse que era demasiado novo. Então foi buscar um com 20 anos. E... Mas nem tudo é mal no meu avô. O meu avô ia buscar à escola... O meu avô ia buscar à escola todos os dias. E todos os dias chegava atrasado. Pá, eu nunca percebi muito bem porquê. Até ao dia em que os meus colegas na escola começaram a gozar comigo a dizer que tinham visto o carro do meu avô parado em frente a uma casa de putas. Pá, eu juro-vos, eu até aos dias de hoje não consigo entender qual é que era a necessidade daquele gajo, pá. Ia buscar a minha mãe primeiro, tipo... Nem sequer focava a caminho. Eu estava lá da escola, pá, eu sofri de bullying. Lembro-me dos meus pais me deixarem... Lembro-me dos meus pais me deixarem à porta da escola ao pé dos meus amigos e mal eu abri a porta do carro começava logo a ouvir Olha-me este marica já anda com os pés para o lado. Ó, paneleiro! E aí eu chorava, bué. Ia para a escola, chorava, chorava. Pá, mas depois eu acalmava. Meus meus amigos até eram fixos. Vinham ter comigo e diziam É pá, Guilherme, não fiques triste. Não ligues ao que os teus pais dizem. Pá, eu nunca percebi muito bem aquele preconceito que existe em que... Pá, a primeira vez corre sempre mal. A primeira vez, já. A minha primeira vez não correu assim tão mal. Já a ela, não é? Pá, é mais complicado. Mas, pá, também não vi aqui para falar da minha irmã. Vi aqui para falar de mendigos. Eu acho que a minha irmã não é um mendigo. Também nunca mais a vi. Enfim, coisas minhas. Mendigos, eu não sei se vocês estão a par. Mas os mendigos são os filhos da puta, é ou não? Eu tenho a certeza que toda a gente aqui já, tipo, teve aquela situação em que passa por um mendigo na rua olha o mendigo nos olhos e caga no gajo. E ele mesmo assim vem atrás de nós e pede dinheiro, a ousadia. E é por isso que eu desenvolvi... A ousadia. E é por isso, e é por isso que eu desenvolvi uma técnica para lidar com estes bandalhos. É assim, eu sempre que vejo um mendigo a vir na minha direção na rua para me pedir dinheiro eu antecipo-me e peço-lhe o dinheiro a ele. Pá, iá, os gajos ficam doidos. Pá, o gajo vem na minha direção e eu olhe, desculpe, por acaso não tenho 5 euros para eu almoçar estou cheio da fome. Eles dizem sempre a mesma merda. Foda-se, 5 euros. Eu às vezes já almoço com 1 euro. Pá, eu costumo responder ah, mas eu não bebo vinho de culinária. Às vezes tenho que fugir. Outras vezes até hoje apanho bem dispostos quando estão tipo ao pé do lixo. Provavelmente. Provavelmente acabaram de almoçar. Mas já. Agora vou... vou contar uma história pá, que me aconteceu com um mendigo prova realmente o cão cabrões festigais. Pá, estacionou o meu carro saí do meu carro e está um mendigo o gajo eu saí do meu carro e ele virou-se para mim desculpe senhor por acaso não tenho dinheiro para a droga? E eu para a droga? Para a droga tenho. E então esvaziei todos os trocos que tinha e daí-lhes pá, só que só tinha pretos. E não é que o gajo ficou olhar para os meus trocos e o gajo olhar para os meus trocos na mão dele disse uma merda tipo pretos. Eu olha o gajo ainda pá, mas é esquisito. Tá, mas é para cá o dinheiro e vai, mas é trabalhar ou ah, pois é. Estou a gozar. Não foi nada disso que aconteceu. Ele assaltou-me e violou-me. Era a minha irmã. E para terminar eu queria deixar-vos aqui com um pensamento eu acho que os mendigos deviam ser enterrados em caixas de cartão. deve ser do caralho de ser enterrada em casa. Mato, este foi o meu tempo. Muito obrigado. E eu? Foi bem. Quantas datas? Pá, pá e vinte. Eu gosto dele, mas eu não sei se ele tem vinte se tem cinquenta. Pois é. E não parece que ele está sempre com os ombros encolhidos, não é? Ele parece um tio. Parece um tio. Parece um coda de quarenta anos de crise de meia-idade, sabe-se? Agora começou-se a vestir assim. É meio isso. Só que é trinta. Ah, e tens trinta? Ah, então está bem. Vinte datas. Parece que compraste essa camisola para correr. Mas curtiste. Mas curtiste. Não, isto é fixe para andar na rua. Foi para correr, mas foi porque... Brilha-boé. O feixe brilha-boé daquela camisola. Pois brilha. Foi. É de onde a camisola? É da Nike. Olha, estás a perceber? É da Pull&Bear, mas não sabes. Já não tenho. Já não tenho estampado. É a diferença para os trinta. Esconde essa merda. Pá, ele tem cara de quem vai sair à noite, mas não bebe muito. Pá, não sei. Mas já beu. Tens cara de quem já beu muito. Já, já, já. É um anjo alcoólico. Não. Tem cara que ele uma vez, aos vinte anos, no baile finalistas, tiveram um acidente bêbado e morreu uma das miúdas. Parece mesmo. Tu tens cara de quem vai ser mendigo. Estás a perceber a ideia ou não? Tens boa cara de mendigo. Ok. Tipo, é a... Não, mas... Diz, 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 diz. Diz lá tu. Não, não é nada do jeito. Agora, para dar certo tempo. É porque é curioso, é como se costumas atuar em Coimbra, é? Já. E qual é o objetivo? Fazer mais vezes? Sim, claro. Eu gostei, Guilherme. Por acaso, gostei. Parece que escolheste o teu penteado por um número. Sim, vamos ou não? Quero o sete. É mesmo da crise da minha idade. Estás tranquilo como eu ao zero. Estás a perceber o meu é. Tipo, é que era aqui onde sei nada. Ele não parece estar num jantar de família e lhe perguntou o que é que ele está a fazer e depois encolhei os ombros com a resposta. Acho que é uma roupa do que a tua mãe disse. Não, vai, mas vai bem vestido. Sabes? Eu nunca estive tão limpo. Opá, não sou crocos. Acho que é só isto. Nem eu. Tens amigos aí na plateia? Para nós chamarmos? Não, pá. Não? Mas estava ali uma, tão bom lido as pessoas a rir-se pôé, pá. Querem ser meus amigos? Ok. Olha. Sou Guilherme. Gostámos muito. Uma só palmas para o público. Primeiro aqui com Guilherme ainda. Muito obrigado, Guilherme. Até à próxima. Muito obrigado a todos os humoristas que vieram hoje. Muito obrigado ao Rui Iggy. Passaram a palmas para o Rui Iggy. Devecável. Zé Bernardo, Eduardo Marques, muito obrigado. E muito obrigado, malta. Muito obrigado. Obrigado, malta. Até à próxima. Passem a palavra.